O túnel do Metro de Lisboa fez hoje a ligação entre as futuras estações da Estrela e de Centos. As escavações prefiseram um total de cerca de 1.300 metros no âmbito da nova linha circular, nesta que é uma nova etapa da expansão do Metro. Estamos numa nova fase da obra da linha circular, da linha amarela, da extensão da linha amarela do Metro Lisboa. Uma obra muito complexa do ponto de vista de engenharia, mas que está a andar a um ritmo positivo. Tive a oportunidade de estar cá em maio, onde tivemos a oportunidade de fazer a ligação entre aquilo que era o rato com a Estrela e agora estamos a fazer a ligação entre a Estrela e a zona de Santos. Além de potenciar o aumento das receitas da Metro, espera-se que a expansão tenha também um impacto positivo para a qualidade do ar em Lisboa. Estamos a falar de mais de mil milhões de euros de investimento, que vai alargar a rede em cerca de 18 quilómetros. Estamos a falar de procurar ter mais de 45 milhões de viagens por ano e uma prevenção, uma redução de emissões de cerca de 30 mil toneladas de CO2 equivalente. Esta nova fase da expansão do Metro permite agora arrancar com o investimento na nova linha violeta e expansão da linha vermelha. Temos os objetivos da linha vermelha e da linha violeta que esperamos que terminem em final de 2026. No caso da linha vermelha, nós tivemos agora recentemente a abertura do concurso e esperamos entrar em obra até o final do ano. No caso da linha violeta, estamos agora a terminar a avaliação do impacto ambiental e esperamos, no primeiro semestre deste ano, lançar o concurso. A expansão do Metro de Lisboa vai contar ainda com o reforço de 400 trabalhadores até ao final do plano de investimentos em 2026.